Agora a gente vai pegar o nosso livrinho Lá na página 290 Vamos lá Atividade 1 As pessoas precisam ter o endereço como referência Escreva o seu endereço Aí você vai escrever informações do seu endereço Nome da rua Qual é o nome da rua que você mora? Número O número da sua casa Complemento Complemento é o que? Se é casa, se é apartamento Ponto de referência O que é o ponto de referência que a gente explicou? O local O comércio que tem próximo a sua casa Bairro Cidade Estado País Iosep Próximo folha aí Número A folhinha de número 292 Vamos lá Marque V para as frases verdadeiras E F para as frases falsas Primeiro Em uma rua geralmente há construções dos dois lados E isso é verdadeiro ou falso? Cada lado da rua tem um nome diferente E aí? Para ir ao outro lado de uma rua É preciso atravessá-la Isso é verdadeiro ou é falso? Uma moradia só pode ter vizinhos à direita Verdadeiro ou falso? Em frente a uma moradia podem existir diferentes tipos de construções E aí? Verdadeiro ou falso? Vamos lá Página 293 Exercício 2 Quais estabelecimentos comerciais existem na sua rua? Escreva o nome de alguns deles E aí? Quais existem na sua rua? Número 3 Observe as cenas da página anterior e complete A João Vitor mora na rua do... Qual rua ele mora? Número E aí? Qual é o número da rua? Letra B O vizinho da direita é... Quem é o vizinho da direita? Ele mora no número... Qual é o número da rua? Próximo Leia este poema que fala de vizinhos Os vizinhos Lá na minha vizinhança vive toda essa gente Gente bem parecida, gente bem diferente Seu Almir de cara fechada e Anair dando risada Seu Agenor sempre queixando Ai que dor, ai que dor Enquanto sua mulher reclama de tanto calor E lá na padaria O português Manuel Vende todo santo dia o gostoso pão de mel Mas não posso deixar de falar do meu vizinho Seu Dante Pois todos o admiro por ser tão elegante Lá na minha vizinhança Lá na minha vizinhança quem faz a maior festança É mesmo a criançada Que toca qualquer parada É sempre a mesma história De manhã que calmaria Criançada na escola A tarde que gritaria É hora de jogar bola A hora que o dia termina A lua, o céu ilumina E dentro de cada lar É só dormir e sonhar Página 294 De acordo com o poema Cada vizinho tem seu jeito de ser Mas todos são amigos e se divertem Letra A Quem faz a maior festança? As crianças, os adultos E aí? Letra B Por que de manhã é a maior calmaria? Número 2 Quais atitudes são comuns Entre sua família e os vizinhos? Marque com um X Cumprimentar Não conversar Visitar Trocar informações Discutir Oferecer ajuda se houver necessidade Número 3 Qual a característica de cada vizinho Segundo a descrição do poema? Letra A Seu Almir Escreve as características dele Letra B Nair Letra C Seu Agenor Letra D A mulher do Seu Agenor Letra E Seu Dante Número 4 Escreva o nome de 4 vizinhos Que mora Que mora na sua rua Vamos para a folhinha? Agora peguem a folhinha para a gente continuar Você conhece seus vizinhos? Escreva o nome da pessoa que mora ou trabalha à direita da sua moradia E aí? Quem mora à direita da sua moradia? Letra B A esquerda da sua moradia? E aí? Quem mora à esquerda? Número 2 Você já mudou de endereço alguma vez? Se já mudou, como foi a experiência? Escreve aí Número 3 Quantos vizinhos você conhece no lugar em que mora? Você tem algum amigo que é seu vizinho? 4 Escreva duas frases Uma com a palavra vizinho E outra com a palavra vizinhança As frases não podem ser para pessoas que moram perto de você Lembra que a gente explicou que vizinho e vizinhança nem sempre é quem mora perto da gente? Número 5 Aninha mora perto da praça Sua casa fica ao lado do shopping Pinte de amarelo a casa de Aninha Pinta aí Preencha Número 6 Preencha a cruzadinha com as palavras do que encontramos em nosso bairro E aí? Preencham aí E número 7 Pinte a vizinhança bem bonita Pinta aí Pinta aí Pinta aí Obrigado.